Um dia histórico para o esporte e para a cultura do Brasil, Glenda. Exatamente, Tino. Tudo errado para o São Paulo? Parecia. Esse é o ônibus do São Paulo e sua chegada estrondosa. Opa, foi o ar-condicionado que bateu no teto. O ônibus entalou. Primeiro susto. O segundo susto foi no desembarque dos jogadores. Rogério Sene mancando. O líder machucado e a torcida do São Paulo preocupadíssima. O Rogério sofreu uma lesão na panturrilha direita, a famosa batata da perna, na véspera do jogo, no último treinamento. Não foi grave, mas foi o suficiente para tirá-lo do jogo. E no lugar dele, entrou Bosco. Parecia um grande desafio, mas a verdade é que Bosco mal trabalhou. Fábio do Cruzeiro foi muito mais exigido. Ele segurou bem o primeiro tempo, que terminou 0x0 e com um Cruzeiro otimista. Agora é procurar um pouco mais do meio para frente, caprichar mais no passe, para a gente poder matar o jogo. Só que aí teve esse lance. Ex-canteio. Rodrigo contra Espinosa. Os dois se estranhando, se estranhando. E olha só o que aconteceu. Tanta preocupação com o Rodrigo e esqueceram do André Dias. 1x0 São Paulo. Nos acréscimos, Jean Carlos de Falta fez 2x0 São Paulo. No final do jogo, os jogadores do São Paulo se abraçaram e mandaram um aviso. Estamos vivos na competição, né? Então acho que está de parabéns a todo mundo aí, com certeza. A gente vai estar forte aí para a reta final. Atenção, G4, que o São Paulo está chegando. Arrebentando tudo. Dois gigantes do futebol brasileiro nas duas últimas colocações. Vasco e Fluminense andam bem enrolados. Que fase é do Fluminense. Carlos Alberto, revelado no clube, marcou o gol do rival Botafogo. O Flu ainda teve Thiago Silva, zagueiro da seleção, expulso. Teve o chute de Ciel, parando no Tapinha de Castilho. Cobrar um simples lateral, então. Que dureza. Para o Botafogo vinha tudo bem. Desandou aos 45 do segundo tempo com o Zé Carlos expulso. Piorou um minuto depois. Ed Carlos mergulhou, não achou nada. Levantou e achou o empate do Fluminense. Ed Carlos, Fluminense na lanterna 1, Botafogo em sexto, também 1. E o Vasco? Começou perdendo a empatinga para o Ipatinga, que era o Lanterna. Gol de Rodriguinho. Aí Edmundo empurrou um. Empurrou outro. Quase caiu a caminho do vestiário. Empatou o jogo. Edmundo, cruzado, certeiro. Mas quando até para cobrar lateral está difícil, é a fase do Vasco. Jorge Luiz quase comeu grama e meteu a mão na bola. Vai entender, não é não? Pênalti. A Deilson marcou o segundo do Ipatinga. Para fechar, gol do boliviano Pablo Escobar. Ipatinga, antepenúltimo 3. Vasco, penúltimo 1. Policial armado. Tumulto. Violência na arquibancada do Couto Pereira em Curitiba. Lamentável. Em campo, o Atlético Paranaense saiu na frente. Rafael Moura quase dentro do gol. Mas depois da bobeada do colombiano Valencia, o brasileiro Marlos roubou, cruzou. E o gol teve assinatura do argentino Ariel. Curitiba 1, Atlético também. O mundo dá voltas. Se ontem Ronaldinho vivia a má fase, hoje é o cara em Milão. Que tabelinha com o Kaká. O camisa 22 do Milan foi ao fundo e passou para o chute do Gaúcho. Boa defesa de Júlio César, do Internacional. Depois, Ronaldinho começou o ataque do Milan com um lançamento primoroso. O Kaká teve calma e mesmo com a área congestionada, cruzou na cabeça de Ronaldinho. Que foi até a área finalizar. Um gol raro dele, de cabeça. O gol da vitória no Clássico de Milão. Milão 1, Inter 0. E vamos voltar ao Museu do Futebol em São Paulo? Vamos sim. Renato Pé, final de campeonato. Mais valeu o ingresso em dobro, Tino. Olha, um grenal para ser lembrado por muito tempo. Principalmente pelos colorados. Isto é que é grenal em várias línguas. A das arquibancadas. A do campo. Qual é o seu sentimento para hoje? Indignação pelas palavras que foram ditas durante a semana. A gente traduz. É que o Grêmio andou dizendo que ia passar a máquina no Inter. São quatro estrangeiros no Clássico. Por coincidência, aos quatro minutos, ele começou a ser falado em outra língua. O espanhol. Falta cobrada por Alex. Rebote e o argentino D'Alessandro marca. Estava procurando fazer um gol e o granal. Resposta também em espanhol. Uruguai, o Orteman acerta o travessão. E Léo perde um gol incrível. Aí, em bom português, um golaço. Tcheco avança, avança e comemora. Um a um. Eis a polêmica do jogo. O árbitro Evandro Romand dá toque de braço de Anderson Pico. Veja aí. O argentino Guinha Azul escreve em castelhano a palavra malandragem. Cobra rápido e Alex aumenta. D'Alessandro bate o escanteio e Índio faz o terceiro. De novo, o argentino manda para a área e Nilmar marca o quarto. E no dicionário do Clássico, Grenal é sinônimo de bate-boca. Edinho e Tcheco são expulsos. Voltando à língua das chuteiras, no segundo tempo, Magrão perde a chance de gol. Mas não há de alfinetar o ex-líder do Brasileirão. Eu, como jogador, vou sempre respeitar toda a equipe que a gente vai enfrentar. E não respeitaram a gente. É complicado, mas a gente tem dois jogos em casa e vai em busca das vitórias. O resultado? Este não precisa da tradução. Em espanhol, goleada é goleada mesmo. Começa amanhã a Copa do Mundo de Futsu, né? Agora já são 19 gols. Três a mais que Alex Mineiro do Palmeiras, o segundo colocado. O gol seguiu a fórmula revelada na semana passada pelo Globo Esporte. Mas a defesa do Santos também vacilou e deixou a portuguesa empatar. O Santos bobeou. A Tirson passou no meio de quatro jogadores. Era o gol de empate. Desconde da gente. Desconde da gente. A portuguesa também tinha se desculpado. Kleber Pereira! Como o Globo Esporte revelou na semana passada, este é o segredo do asileiro Kleber Pereira. Treino de 15 metros. É a distância que o atacante normalmente percorre para matar a jogada. Kleber Pereira repetiu a fórmula. Veja com o supercomputador da Globo. Arrancada de 15 metros. E ali, de frente para o gol, dentro da grande área, bateu de chapa na bola. Essa semana fez uma matéria na televisão e apareceu lá todos os gols que o Kleber fez, entendeu? Já ficou já mamão com açúcar. Mas mesmo assim ele foi lá e conseguiu fazer o gol. Atenção, defesas. Como disse Roberto Brum, ficou mamão com açúcar depois das dicas do Globo Esporte. Agora, o trabalho de segurar o artilheiro do campeonato é com vocês. Boa sorte e uma boa tarde. Mamão, papai é o céu. Papai é mamão. De picão do papá, de fudal no chão. É mamão com açúcar. Agora é mesmo sambar. Samba, 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 samba. Jinga, ginga, 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 ginga. Pula, 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 esquiva do campeão. Joga! 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 Mamão, papai é o lodo. Papai é mamão. Me lembra, me coisa e tal. Meu carnaval. É meu papai é mamão. É tchan, tchan, tchan no coração. Tudo com cheiro de amor.